Em Portugal, mulher é rapariga. Impressionante, né? Aí no Brasil tem um pão que chama baguete. Aqui esse pão é cacete. Impressionante. Aí no Brasil chama as crianças de crianças. Ô moleque, esse menino. Aqui é puto, miúdo. Aqui o homem é gajon. Olha lá aquele rapaz, aquele gajon. Aqui a mulher é chavala também, chama aquela chavala. Pronto, são os termos que usam em Portugal. Se você chegar em Portugal e se você for tirar... No Brasil se fala xerox, aqui a fotocópia é diferente. Se você chegar em Portugal e chegar e falar assim, eu quero fazer um bico. Ih, pelo amor de Deus, o bico aqui, querido, é outra coisa. Aqui se chama biscate. Aqui em Portugal a mulher é rapariga. Então não tem nada a ver com o Brasil. Fica aí essa dica bem deixada, pessoal. Naquele grande abraço e só lembrando que juntos somos mais forte. Valeu, pessoal. Até a próxima.